Eu vim explicar o conceito de branding comigo mesmo. Boa. Assim como eu tô vestido agora, eu só sou um babaca, meio blasé. Porque um sujeito de óculos de sol, a gente tem um monte de ideia formatada na nossa cabeça o que é essa pessoa. É meio rockstar, não gosta muito de papo, etc. Se eu tiro esse óculos agora... Nossa, mudou muito a vida. Eu só sou uma pessoa meio entusiasmada, meio youtuber. Afinal, eu só estou de laranja e sem óculos. Com abacaxi. Com abacaxi. Daí falei, esse cara deve ser divertido. Eu fui do blasé pro divertido. E daí se eu tiro a terceira camada, eu virei uma pessoa do marketing digital. Camisas negras. Camisinha, é? Bela explicação. Todo de uniforme. Então, pra mim, o branding é você saber utilizar conceitos, significados, símbolos pra você reduzir o esforço de entendimento. Isso é. De quem tá do outro lado da comunicação. O visual é uma das coisas que podem comportar o branding. É como se fosse o trailer de um filme. A pessoa vê o filme antes de ver o filme. O branding é você sentir a marca antes de consumir a marca.